para ver se conseguimos falar um pouco a respeito das contribuições que aconteceram ao longo da semana secretário Mahmoud Omar assalamu alaikum como está alhamdulillah também está tudo bem graças a lá sim queremos saber quantos meticais conseguimos arrecadar ao longo da semana 1.054 nesta live entraram 50 meticais nesse caso o valor anunciado na live anterior foi 96.980.25 centavos mais este 50 meticais para esta semana no total temos 1.104 meticais certo com o valor anunciado na live anterior temos no total 98.084 meticais e 25 centavos repito no total angariamos 98.084 meticais e 25 centavos jazakallahu hayran mais alguma coisa para acrescentar bom apenas a anunciar que amanhã teremos um programa radiofónico por volta das 13h45 em Moçambique que terá como tema os jeans perigosos é uma segunda edição depois daquele programa que fizemos numa determinada data mas o chefe vai dar continuidade porque tinha muitos elementos que tinha por abordar mas no entanto nos aborreu tudo porque é um tema muito fácil extremamente importante convidamos a todos os nossos ouvintes para acompanharem atentamente amanhã inshallah quando forem 13h45 em Moçambique jazakallahu hayran assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh wa rahmatullahi wa barakatuh masha'allah para trás então ficou esta atualização daquilo que nós conseguimos arrecadar e podem perceber respeitados irmãos que estamos ainda muito longe para chegar aquilo que é a nossa meta é aquilo que eu estava a dizer ao longo da live que um dos amigos disse que é melhor não é é melhor ter-se um valor que dá para comprar um carro a for by for não é contração um carro que amanhã vai nos ajudar a entrar em lugares complicados portanto respeitados irmãos a nossa meta nós anunciamos que a nossa meta é de 500 mil meticais precisamos de 500 mil meticais mas também reconhecemos que este valor pode não é pode vir a ser é pouco na medida em que a nossa vontade vai aumentando mas porque já dissemos que precisamos de 500 mil meticais nós iremos parar nos 500 mil meticais que é para depois de obtemos o valor insha'allah podermos comprar uma viatura para caravana de da'awah que vai beneficiar não só a caravana mas também vai beneficiar aos contribuintes pois através desta viatura nós iremos chegar a no